Recebi em 98 a visita do então presidente da Índia, ele também um intocável, ele também integrante das castas, embora a constituição da Índia de 47 e 48 proíba essa divisão social em castas, no entanto a prática social lamentavelmente continuou a reconhecer essa situação de absoluta vulnerabilidade de certos grupos, mas de qualquer maneira ainda avançou de modo muito expressivo nesse âmbito e eu até, se você não se permitir, eu também acrescentaria ao nome de Mahatma Gandhi o nome de Nehru, que viria a ser o primeiro-ministro do novo Estado soberano e que também foi responsável pela formulação, junto com o partido do Congresso, que dominava o Parlamento indiano, responsável pela formulação e implementação de políticas de caráter positivo, de natureza afirmativa, de índole compensatória, precisamente no início desses parâmetros que V. Exª acaba de mencionar. Pois não, eu agradeço a valiosa contribuição de V. Exª. Então, lembro por oportuno, já retomando o meu voto, que o Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades admitiu a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. Entre os vários precedentes, menciono a medida cautelar na de 1.276 de São Paulo, sendo relator eminente ministro Otávio Galotti, a de 1.276 de São Paulo, sendo relator a eminente ministra Helen Grace, o recurso e mandato de segurança 26L71, sendo relator eminente presidente, agora ministro Águias Brito, a de 1.946 do Distrito Federal, sendo relator eminente ex-presidente Luiz Cidens Sanches, e a medida cautelar na de 1.946 do mesmo relator. Por seu caráter ilustrativo, reproduz aqui trecho no voto proferido pelo ministro Nelson Jobim na de 1.946, na medida cautelar, então, de relatoria do ministro Cidens Sanches. Diz-se, então, o ministro Jobim o seguinte, levantamentos feitos por um grande economista americano, o Prêmio Nobel, Paul Samuelson, que, aliás, escreveu vários livros de economia, foi um professor de praticamente todos os economistas desta última geração, no seu famoso livro Macroeconomia, são incisivos. Verificou-se no levantamento feito pela MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que no mercado de trabalho em relação às mulheres havia discriminação. Observou-se que as fontes de discriminação consistentes na diferença para a maior dos rendimentos dos homens em relação às mulheres havia uma discriminação. observou-se que as fontes de discriminação consistentes na diferença para a maior dos rendimentos dos homens em relação às mulheres têm razões complexas, dizia, então, o ministro Nelson Jobim, hábitos sociais, expectativas, fatores econômicos, educação, formação e experiência profissional. Mas registrou-se outros fatos. As mulheres tendem a interromper suas carreiras para terem filhos, o que provoca essa situação específica. Embora, em face disso, são discriminadas. Ou não se emprega a mulher para se empregar homens, ou ao empregar a mulher, paga-se o salário aquém do salário médio para o homem. A diferença financiaria os homens decorrentes do gozo do benefício. Ora, isso tem como consequência uma baixa equalização entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos da América, com o William Johnson, iniciou-se um processo curioso de discriminação positiva que recebeu a denominação, em subaspas, de ricos homens johnsonianos. Começou com o problema racial do negro americano, estabeleceram-se as cotas. Eram as affirmative actions. Para essa questão feminina, havia as leis de referência. O Civil Rights Act de 1964, o Equal Pay Act de 1963. Todo um conjunto de regras ajudou a desmantelar nos Estados Unidos as práticas discriminatórias mais evidentes. E continua o voto do ministro Jobim, do qual destaca o último trecho que me parece interessante. Dizia, então, sua excelência, a discriminação positiva introduz tratamento desigual para produzir no futuro, em concreto, a igualdade. É constitucionalmente legítima porque se constitui instrumento para obter a igualdade real. Examinado o conceito de ação afirmativa e depois de revisitado os presidentes da corte sobre o tema, passo a seguir o exame das demais questões suscitadas nestes autos. Então, agora, examino os critérios para ingresso no ensino superior que foram discutidos na DPF e também na tribuna. A Constituição Federal preceitua, em seu artigo 206, 1, 3 e 4, que o acesso ao ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, pluralismo de ideias e gestão democrática do ensino público. Registro, por outro lado, que a Carta Magra, em seu artigo 208, 5, consigna que o acesso aos níveis mais elevados do ensino, na pesquisa e da criação artística, será efetivado segundo a capacidade de cada um. Vê-se, pois, que a Constituição de 1988, ao mesmo tempo em que estabelece a igualdade de acesso, o pluralismo de ideias e a gestão democrática como princípios norteadores do ensino, também acolhe a meritocracia como parâmetro para a promoção aos seus níveis mais elevados. Tais dispositivos, bem interpretados, mostram que o Constituto procurou temperar o rigor da aflição do mérito dos candidatos que pretendem acesso à universidade com o princípio da igualdade material que permeia todo o texto magno. Afigura-se evidente, de resto, que o mérito dos concorrentes que se encontram em situação de desvantagem com relação a outros, em virtude de suas condições sociais, não pode ser aferido segundo uma ótica puramente linear, tendo em conta a necessidade de observar-se o citado princípio da igualdade material. Com efeito, tendo em conta a diversidade dos atores e interesses envolvidos, o debate sobre os critérios de admissão não se resume a uma única ótica, devem ser tratados sob diversas perspectivas, eis que são distintos os objetivos das políticas antidiscriminatórias. Essa é, por exemplo, a visão de Catherine Smith, segundo a qual, entre aspas, os argumentos a favor da ação afirmativa pode ser divididos em argumentos deontológicos, a ação afirmativa é equitativa, é justa, como um remédio para um passado injusto. Seus defensores argumentam que as preferências de grupos não equivalem à discriminação de grupos, isso deve ser levado em consideração no vasto contexto em que as preferências raciais de gêneros são aplicadas. Ademais, as preferências de grupos não comprometem a equidade, pois os indivíduos não têm direitos automáticos a quaisquer benefícios em decorrência de seus talentos naturais ou habilidades. É tarefa da sociedade distribuir benefícios de acordo com critérios razoáveis e publicamente justificados conforme objetivos sociais mais amplos. De acordo com os consequencialistas ou utilitaristas, a ação afirmativa enseja um número considerável de resultados positivos, a qual ou fortalece a justiça dessa política ou supera quaisquer injustiças que possa envolver. Fecho aspas. Na presente ação, o que se questiona basicamente é a metodologia de reserva de vagas empregada para superar a desigualdade étnico, racial ou social dos candidatos à universidade pública, em especial os fundamentos sobre a qual ela se assenta. Ora, as políticas que buscam reverter no âmbito universitário o quadro histórico de desigualdade e que caracteriza relações étnico-raciais e sociais em nosso país, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros. Elas devem, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro, desconsiderando-se os interesses contingentes e efêmeros que envolvem o debate. Não raro, a discussão que aqui se trata é reduzida à defesa de critérios objetivos de seleção, pretensamente isonômicos e imparciais, desprezando-se completamente as distorções que elas podem acarretar quando aplicados sem os necessários temperamentos. De fato, critérios ditos objetivos de seleção, empregados de forma linear em todas as sociedades tradicionalmente marcadas por desigualdades interpessoais profundas, como é a nossa, acabam por consolidar ou até mesmo acirrar as distorções existentes. Os principais espaços de poder político e social mantêm-se, então, inacessíveis aos grupos marginalizados, ensejando a reprodução e a perpetuação de uma mesma elite dirigente. Essa situação afigura-se ainda mais grave quando tal concentração de privilégios afeta até a distribuição de recursos públicos. Como é evidente, toda seleção, em qualquer que seja atividade humana, baseia-se em algum tipo de discriminação. A legitimidade dos critérios empregados, todavia, guarda estreita correspondência com os objetivos sociais que se busca atingir com eles. No campo acadêmico, segundo Ronald Dworkin, entre aspas, qualquer critério adotado colocará alguns candidatos em desvantagem diante de outros. Mas uma política de admissão pode, não obstante isso, justificar-se, caso pareça razoável, esperar que o ganho geral da comunidade ultrapasse a perda global. E caso não exista uma outra política que, não contendo uma desvantagem comparável, presuza, ainda que aproximadamente, o mesmo ganho. Então, é que o importante jurista e filósofo, justo filósofo norte-americano, Ronald Dworkin, diz que sempre há alguma perda. Mas o que é importante é ver nesses critérios de seleção alternativa, o ganho social para a sociedade como um todo. O critério de acesso às universidades públicas, entre nós, deve levar em conta, antes de tudo, os objetivos gerais buscados pelo Estado Democrático de Direito, consistente, segundo o preâmbulo da Constituição de 1988, em, aspas, assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundados na harmonia social. Deve, ademais, do particular, levar em conta os postulados constitucionais que norteiam o ensino público. Nos termos do artigo 205 da Carta Magna, a educação, entre aspas, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já o artigo 207 garante às universidades, entre outras prorrogativas funcionais, a autonomia didática, científica e administrativa, fazendo-as repousar ainda sobre o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Portanto, trazendo, no que tange à extensão, a sociedade para dentro da universidade. Com esses dispositivos, pretendeu o legislador constituinte assentar que o escopo das instituições de ensino vai muito além da mera transmissão e produção do conhecimento em benefício de alguns poucos que logam transpor os seus umbrais, por partir de pontos de largada social ou economicamente privilegiados. De fato, como assenta Oscar Vilhena Vieira, notável professor da Pontifícia Universidade Católica e constitucionalista de escola, o seguinte, os resultados do vestibular, entre aspas, ainda que involuntários, são discriminatórios, na medida em que favorecem enormemente o ingresso de alunos brancos, oriundo de escolas privadas, em deprimimento de alunos negros provenientes das escolas públicas. Essa exclusão, especialmente no que diz respeito aos cursos mais competitivos, faz com que a universidade se torne, de fato, um ambiente segregado. Isso gera três problemas distintos. Em primeiro lugar, viola o direito dos membros dos grupos menos favorecidos de se beneficiar do bem público da educação, em igualdade de condições com aqueles que tiveram melhor fortuna durante seus anos de formação. Esta universidade, predominantemente branca, em segundo lugar, falha na sua missão de constituir um ambiente passível de favorecer a cidadania, a dignidade humana, a construção de uma sociedade livre e justa. Uma universidade que não integra todos os grupos sociais, dificilmente produzirá um conhecimento que atenda aos excluídos, reforçando apenas as hierarquias e as desigualdades que têm marcado a nossa sociedade desde o início da nossa história. Por fim, a terceira consequência está associada ao resultado deste investimento público, chamado sistema universitário, em termos de erradicação da pobreza e da marginalização. Pelos dados do MEC, o número de negros que conquistaram o diploma universitário limita-se a 2%. Isso significa que os postos de comando, seja no setor público, seja no setor privado, ficarão necessariamente nas mãos dos não negros, confirmando mais uma vez nossa estrutura racial estratificada. Isso diz o professor Vilhena. Isso é o que alguns pensadores chamam de ciclos cumulativos de desvantagens. Uma coisa leva a outra. E você nunca sai desse impasse. É a reprodução. A reprodução. A reprodução. A dificuldade. Exatamente. O assinense tem toda a razão. Agradeço a intervenção. Diante disso, digo eu, parece-me ser essencial calibrar os critérios de seleção à universidade para que se possa dar concreção, para que se possa dar, de seleção à universidade, para que se possa dar concreção aos objetivos maiores colimados na Constituição. Nesse sentido, as aptidões dos candidatos devem ser aferidas de maneira a conjugar-se o seu conhecimento técnico e a sua criatividade intelectual ou artística com a capacidade potencial que ostentam para intervir nos problemas sociais. Eu preciso fazer um balanço entre esses vários valores. Porque aqueles que hoje são discriminados têm um potencial enorme para contribuir no sentido de que a nossa sociedade avance culturalmente, socialmente, nos termos de uma harmonia social mais avançada. Essa metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnicos, étnico-raciais ou socioeconômicos. ou socioeconômicos, de modo a segurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o artigo 1º, inciso 5º da Constituição. Ademais, essa metodologia parte da premissa de que o princípio da igualdade não pode ser aplicado abstratamente, pois procede a escolhas voltadas à concretização da justiça social. Em outras palavras, cuida-se, em especial, no âmbito das universidades estatais, de utilizar critérios de seleção que considerem uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos. Admitida a licitude dessa calibragem entre os diversos critérios seletivos, passo agora ao exame da constitucionalidade do uso do critério étnico-racial como elemento de discrimem. Esse é o próximo tópico do meu voto. Adoçando o critério étnico-racial. Outra importante questão a ser enfrentada neste debate consiste em saber se a inexistência, cientificamente comprovada, como já disse a nossa eminente procuradora-geral da República, que representa o Ministério Público, Débora Duprá, consiste em saber, então, outra importante questão, se a inexistência cientificamente comprovada, o conceito biológico ou genético de raça no concernente à espécie humana, impede a utilização do critério étnico-racial para o fim de qualquer espécie de seleção de pessoas. Eu relembro que o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão no HC 82.424, numa questão de ordem, e que foi o relator do ministro Maurício Correia e esse feito provei do Rio Grande do Sul, conhecido como caso Elvanger. Em setembro de 2003, o plenário desta Suprema Corte confirmou, por maioria de votos, a condenação de Siegfried Elvanger, autor de livros de conteúdo antissemita pelo crime de racismo. Nesse precedente, o STF debateu o significado jurídico do termo racismo, abrigado no artigo V e inciso 62 da Constituição. De acordo com o relator do feito, o ministro Maurício Correia, embora hoje não se reconheça mais sob o prisma científico qualquer supervisão da raça humana, o racismo persiste, enquanto fenômeno social, o que quer dizer que a existência das diversas raças decorre da mera concepção histórica, política e social, e é ela que deve ser considerada na aplicação do direito. Essa também foi a conclusão do ministro Gilmar Mendes, que assim se pronunciou, parece ser pacífico hoje o entendimento, segundo o qual a concepção a respeito da existência de raças assentava-se em reflexões pseudo-científicas. É certo, por outro lado, que historicamente o racismo prescindiu até mesmo aquele conceito pseudo-científico para estabelecer as suas bases, desenvolvendo uma ideologia lastreada em critérios outros. Tal ideia foi desenvolvida em sede acadêmica por Antônio Manuel Espanha, da seguinte maneira, a questão étnica, entre aspas, apresenta analogias muito fortes com a questão de gênero. Em ambos os casos, o argumento relativamente ao direito ocidental é o mesmo. Ele está pensado por brancos, fundados na sua cultura, na sua visão de mundo, na sua racionalidade, na sua sensibilidade, nos seus ritmos de trabalho, nos seus mapas de espaço, nos seus conceitos de ordem, de belo, de apropriado, etc. E prosseguindo, portanto, os seus interesses. É uma concepção cultural do direito próprio de uma certa categoria social, concepcionais da qual ainda são os tributários. Continua, então, esse professor. Conceitos jurídicos formados na tradição cultural e jurídica ocidental. Foram exportados como se fossem categorias universais e aplicados a povos a que eles eram completamente estranhos. Desagregando as suas instituições e modos de vida e aplicando-lhes modelos de convívio jurídico e político do Ocidente. Isso não teria a ver apenas com as diferenças culturais originais, mas também com a conformação da mentalidade ocidental e nativa por séculos de experiência colonial europeia. Esta teria começado por construir os conceitos de raça, como a história prova que aconteceu, e depois teria habituado a cultura ocidental a relações desiguais com outras culturas, consideradas como culturas inferiores sujeitas à tutela educadora dos europeus. Fecho aspas. Cumpre afastar, então, para os fins dessa discussão, o conceito biológico de raça, para enfrentar a discriminação social baseada nesse critério, porquanto se trata de um conceito histórico cultural artificialmente construído para justificar a discriminação ou até mesmo a dominação exercida por alguns indivíduos sobre certos grupos sociais maliciosamente reputados inferiores. Ora, tal como os constituintes de 1988 qualificaram de inafiançável o crime de racismo com escopo de impedir a discriminação negativa de determinados grupos de pessoas, partindo do conceito de raça, não como fato biológico, mas enquanto categoria histórico social, assim também é possível entregar a mesma lógica para autorizar a utilização pelo Estado da discriminação positiva com vistas a estimular a inclusão social de grupos tradicionalmente excluídos. É o que afirma a já citada Daniela Icaua, entre aspas. O uso do termo raça é justificável nas políticas afirmativas por ser o mesmo instrumento de categorização utilizada para a construção de hierarquias morais convencionais não condizentes com o conceito de ser humano dotado de valor intrínseco ou com o princípio de igualdade e de respeito. Se a raça fosse utilizada para construir hierarquias, deverá também ser utilizada para desconstruí-las. Trata-se de um processo de três diferentes fases. Um, a construção histórica de hierarquias convencionais que inferiorizaram o indivíduo quanto aos status econômicos e de seu reconhecimento pela mera pertença a determinada raça. Dois, a reestruturação dessas hierarquias com base em políticas afirmativas que consideram a raça voltando-se agora à consolidação do princípio da dignidade. E três, a descaracterização do conceito de raça como critério de inferiorização e estabelecimento de políticas universalistas materiais apenas. Muito interessante essa observação se me permitem tentar traduzi-la de modo mais simplificado. No primeiro momento, utiliza-se o conceito de raça para se criar uma hierarquia social absolutamente artificial. Mas no segundo momento, deve-se utilizar esse mesmo critério de raça, utilizado para criar essas hierarquias artificiais, para desconstruí-las. Para no terceiro momento, acabar definitivamente com esta ideia de raça, que ela absolutamente não corresponde a qualquer critério científico, ela é apenas um fóssil histórico que deve ser relegado, quiçá, aos museus, se tanto. Porto agora, mais um tópico do meu voto, que diz respeito à consciência étnico-racial como fator de exclusão. Tudo isso é tratado do voto, por isso é que estou abordando ponto por ponto. Outro aspecto da questão consiste em que os programas de ação afirmativa tomam como ponto de partida a consciência de raça existente nas sociedades com o escopo final de eliminá-la. Em outras palavras, a finalidade última desses programas é colocar um fim àquilo que foi o seu termo inicial, ou seja, o sentimento subjetivo de pertencer a determinada raça ou de se sentir discriminado por integrá-la. Para as sociedades contemporâneas que passaram pela experiência da escrevidão, repressão e preconceito, ensejadora de uma percepção depreciativa de raça com relação aos grupos tradicionalmente subjugados, a garantia jurídica de uma igualdade meramente formal sublima as diferenças entre as pessoas, contribuindo para perpetuar as desigualdades de fato existentes entre elas. Como é de conhecimento geral, o reduzido número de negros e pardos que exercem cargos ou funções de relevo em nossa sociedade, seja na esfera pública, seja na privada, resulta da discriminação histórica que as sucessivas gerações de pessoas pertencentes a esses grupos têm sofrido, ainda que na maior parte das vezes de forma camuflada ou implícita. Os programas de ação afirmativa em sociedades em que isso ocorre, entre as quais a nossa, são uma forma de compensar essa discriminação culturalmente arraigada, não raro, praticada de forma inconsciente e à sombra de um Estado complacente. A necessidade de superar essa atitude de abstenção estatal foi enfatizada pelo ministro Marco Aurélio, e sede doutrinária da forma abaixo, entre aspas, disse o nosso ministro. Pode-se afirmar sem receio de equívoco que se passou de uma igualização estática, meramente negativa, no que se proíbe a discriminação, para uma igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos construir, garantir, erradicar e promover implica em si mudança de ótica, ao denotar ação. Não basta não discriminar. É preciso viabilizar e encontrar na carta, como página virada, o sistema simplesmente principiológico. A postura deve ser, acima de tudo, afirmativa. E é necessária que esta seja a posição adotada pelos nossos legisladores. É preciso buscar-se a ação afirmativa. A neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso. É necessário fomentar seu acesso à educação. Deve-se reafirmar, toda e qualquer lei que tenha por objetivo a concretude da Constituição Federal, não pode ser acusada de inconstitucionalidade.